O Mandetta a essa altura deveria estar lá, talvez no começo fosse mesmo uma discordância teórica sobre o caminho a se seguir. Hoje não, hoje é exatamente isso que o Mandetta disse que não é. É Mandetta contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Mandetta. O Mandetta não é mais um ministro, hoje ele é uma pedra no sapato do Bolsonaro. Ele é um agente político que incomoda o presidente e que está esperando ser demitido para que possa colher politicamente a manchete. Bolsonaro demite Mandetta e não a manchete que é um pouquinho mais negativa, Mandetta pede demissão. É só isso, ele não tem mais um papel de ministro da saúde nesse instante. Ele não passa de um agente político e isso virou uma briga política entre Bolsonaro e o Mandetta. Então o Mandetta, que estava certo anteriormente ao recomendar aquilo que vinha como recomendação da OMS, com o perdão aqui da repetição, ao defender a ciência no combate ao coronavírus, agora vai perdendo a razão e se tornando um agente político tão deletério nesse momento quanto o próprio presidente, que agiu de maneira irresponsável, destrambelhada desde o princípio. Mandetta está fazendo tão mal agora ao Brasil quanto o presidente Bolsonaro. Gente, tem clima para que esse ministro da saúde conduza o Brasil neste instante? Ele é o ministro número um. O ministro da saúde, em tese, já está ali nas cabeças como um dos mais importantes do governo em qualquer situação. Neste momento ele é disparado o mais importante. E não dá para ficar ali um cara que, a cada vez que abre a boca, ataque o presidente. Ah, mas ele foi atacado primeiro porque ele estava só fazendo o seu trabalho. É verdade. Mas agora a coisa já saiu completamente de controle. Não tem a menor condição do Mandetta ficar no cargo. Ele fará. Infelizmente, infelizmente, ele estava fazendo um trabalho correto. Foi elogiado inúmeras vezes pela imprensa de uma maneira geral. Mas agora, e ele próprio colaborou para que a situação se tornasse insustentável com as declarações que vem dando, vem transformando as suas entrevistas mais num libelo político do que numa questão técnica sobre o que interessa, que é o combate à doença, não tem mais condição de ficar. Então, se o Mandetta tiver responsabilidade, ele pede para sair. E se Deus quiser, o Bolsonaro terá uma gota de sabedoria e de responsabilidade de escolher um ministro que possa nos conduzir de maneira livre e de maneira responsável nesse caminho que a gente mal começou a trilhar.